Se o governo ou alguém de boa-fé que visse o que nós estamos a viver aqui, ou aquele que tem, que aceitasse dividir conosco, agradeceria muito, porque a nossa convivência aqui não é nada boa, não é favorável. Não é possível viver numa cabana, quatro, cinco, seis famílias de hábitos diferentes, com crianças. Às vezes a outra família não tem para dar os delas. Você que tem um pouco, tem que dividir. E o teu também não é suficiente. Mas eu queria que alguém mesmo, que Deus tocasse no coração de alguém. Não posso acusar o presidente da república, o governador, porque também é novo. Mas que vê lá sempre a nossa situação. Às vezes com a amizade de conversão. Vamos lá.